Então beleza galera vamos lá A gente botou um garenzão no mid Eu acho que vai ser a melhor rota aqui pra ficar Porque eu já consigo ir pro bot, já consigo ir pro top E como eu vou fazer uma build meio de dano Vai ser bom velho, então ó Vou deixar as runas aí pra você que eu estou usando na tela Eu resolvi vir de flash e fantasma Eu acho que vai ser muito melhor na hora de perseguir os caras E gente, não importa, eu não me rederei. Eu já tô... A gente cansa ele já. Acertou tem que ir, ele sim. Opa! Beleza. Vocês tem que ser usado pra nós. Ah, tem uma virgem aqui. Vou esperar pra dar uma. Aiii! Ai, pega a kill, pô. Que foi isso, cara? Pô, pelo menos pegamos a kill, né? Imagina o flash ali e não pega. Na verdade, foi o fantasma que a gente pegou, né? A kill. Usei tudo. Então, ó. Vou tentar farmar. Vai ser difícil, né? Fechar itens, que são itens caros. Força do Vendaval. Depois tem cume, tem coletora. Só ficar ali na frente, ali, pra ele... Atacar! Olha o dano que a gente dá, cara. Isso aí, ele não viu nada ainda, ó. Fica aqui na frente dele, ó. Só fazer ele bivar a mini, ó. Ele não pode pegar essas minhas. O que fazemos é certo. Esquisito. A gente pegou aqui o skin, ó. Então, tá quase comendo o chão. Vamos pegar aqui. Eu tenho a criança. Se ela tiver flash não, né? Aqui, olha o chão. Olha o chão. Aqui, ok. Já foi em um php. A gente pode começar a dar roaming aqui agora. Toa, de novo, ó. Opa. Opa! Eu acho que não vim de triunfo, né? Achei que eu ia vim de triunfo, recuperava a vida e continuava girando ali, mas sei lá, eu queria fazer alguma coisa, eu queria só... Olha, o Pyke tá level 15, aí se ele vem, você pode dar auto-ataque e se ele não vim... Essa é a rodadinha que é bem sozinha do Galen, galera. Demacia marcha como uma só. É muito bom, você sai correndo. Vai fazer o quê, o cara? Opa, e aí, meu querido? Vai fazer o quê aí, meu querido? Tem um Pykezão ali... Puxa aí... Tipo, eu não consegui apertar a R nele. Tudo bem, acho que a gente mata ele ainda. Gostosinho, gostosinho, vem, 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 parceiro. Tá. Solou, solou. Nunca se esqueça pelo que lutamos. Nunca se esqueça pelo que lutamos. Avançar! Eu não hesitarei! Nossos feitos moldam o futuro. Foi top, vai. Vou amassar essa Riven aqui. Aproveitar que o cara tá com dificuldades aqui. Fazer o trabalho dele, vamos fazer o trabalho dele. Acho que tá 7-1 já. Gostosinho, velho. Tô me surpreendendo com a build aqui. Tô me surpreendendo com a build aqui. Quero ver um Ritão que vai dar daqui a pouco. Eu colhei e tal. Tem um 9 de colhe dar agora. Tá, Riven então ali... Nossa. Deixa eu ver o crítico. Somos a vanguarda! Ah! 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 Tenta matar esse cara aqui. Tá, eu tento ser o mais... Imprevisível possível ali. Acho que funcionou, né? Mas foi demais. A gente vai ver o 11 e... Tem Aralto. Vamos fazer Aralto. Vamos fazer Aralto, meu gostoso. Tá forte lá e só a Riven, hein? Sua equipe destruiu a Riven. Não é tão forte assim, não. Não é tão forte assim, não. Será que a gente mata ela no combo? Vou jogar esse aqui. Matamos. 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 Matamos o boss aqui, né? Outro. Atro. Tja... Tja... Se eu pegar esse Head aqui eu vou lá pra base dos caras, mano. Não sai lá de lá por nada, eu vou ficar só rodando. E eu vou ter Fantasma e Ultimate. O que vocês acham? Deixa nos comentários antes de eu ir lá. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Eu vou lá pra base dos cara agora. O que vocês acham? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, mano, deixa o like que sempre ajuda. Se inscreve no canal também e ativa o sininho, mano. Tem muita gente falando que o vídeo não chega. É porque o sininho de notificações não tá ligado, tá? Você vai ali, clica em se inscrever, ativa o sininho e aí você vai receber os vídeos aqui no canal. E deixa aqui embaixo nos comentários qual a próxima build que vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.